a dica de banda banda aqui do Luiz Mariucci sabe que o chamado acabou né então ele já tinha um projeto dele com é a galera uma galera das antigas tá galera das antigas devem conhecer aí ó Eduard Anui que foi do Dr Sim é bom cara bomba caramba né realmente é tido como um dos melhores guitarristas do mundo né esse cara né Luiz Mariucci e chamã ex Angra né E aqui tem o Rafael que era baterista do projeto do solo do André e o Nando Fernandes que um baita de assim grande eu acho né a voz dela a voz dele muito boa ele cantava no hangar que era uma banda do Aquiles Prista né e eles formaram então a sinistra banda sinistra é eu aí eles cantam metal em português isso achei muito legal a proposta deles né e por fui ver alguns clipes deles deles aí cara os cartão assim clipe de agora com mais de 300 mil de visualizações cara então é uns cara é visibilidade né tá caramba né e lançar agora o álbum com o mesmo nome né sinistra e músicas muito 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 assim é mais voltada assim para uma coisa mais mais sinistra mesmo né é uma 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 das letras que falam muito sobre questões de da morte da tristeza da de coisa coisas mais sombrias mas eu achei legal porque eu tenho dificuldade às vezes de ouvir o metal em português mas esse sou muito bem a letra tá muito bem feita a própria assim a forma né dos versos eu achei que ficou muito boa métrica os caras são bons em fazer letra né então uma dica aí de banda banda sinistra e aí o o nando fernandes ele gravou com uma banda cristã na verdade não é uma banda projeto solo do fábio rocham o que tá assim ele fez o álbum fatal mistake e eu mando cantor nesse álbum e mandou muito bem o cara canta muito bem mesmo ele foi também daquela banda cavalo vapor também né acho que acabou essa banda cara bom cara muito bom né cara canta muito né e é tudo já veterano ali só tem veterano né então uma uma junção muito legal é isso bacana sinista quero quero conferir vamos falar sobre o seu metal morreu ou se o melhor assim ele é seu é isso deixa eu dar um um prelúdio um preâmbulozinho desse tema assim nós separamos aqui para até meio pergunta né o metal envelheceu e aí eu quero dizer é as coisas me fizeram pensar claro indo a show e especialmente no show da Ana olhar para o pessoal né de fato já tinha gente mais já lá cabelo branco né pessoal brincando um pouquinho ali de empurra daqui empurra dali mas já de um jeito mais geriátrico né então assim é percebi um pouco isso pouca gente nova entrando no show e tudo mais né junto com isso também me bateu bastante bateu muita nostalgia e aí nostalgia e aí agora que eu quero cumprir aquela etapa que eu falei no começo com vocês de comentar o show do povo daiana ou daiana já é um senhor de 64 anos ele sofre aí os efeitos da idade né mas ele foi uma pessoa que abusou bastante ali de várias substâncias também adoravam isso aqui vocês sabem todo mundo imagina né ainda hoje ele hoje sentado lá na cadeira de rodas ainda bebendo bastante né e o pessoal faz turnê com ele fala que ele ainda fumando rapaz até fez uma postagem mostrou é que ele ia fumar ele tomou o cigarro dele e aí ele falou assim aí aí é de voz ele para você é voz nada tomou o cigarro dele né e ele tem aquele problema na perna também fruto de diabetes então a pessoa é uma pessoa que não se cuida muito né mas o que aconteceu quando por daiana entrou no palco carregado pela em uma cadeira de rodas eu me emocionei muito a ponto de ter chorado lá no lugar né vendo aquele cara que assim apesar de todos os erros dele que eu falei alguns aqui descuidado com ele mesmo mas também outras atitudes bastante lamentáveis né e por aí vai que alguns imaginam outros não sabem mas também não quero ancorar nisso aqui está nessa situação né fazendo uma turnê que a gente não sabe até que ponto é da vontade dele mesmo se ele precisa né porque é para sobreviver então esse é um ponto do envelhecimento do metal que eu quero dizer para vocês né falei dois aqui o ponto do envelhecimento dos fãs mesmo dos metaleiros e o ponto do envelhecimento dos dos artistas aqueles dos quais a gente é fã né eu me emocionei ver o Paul daiana daquela daquela maneira né a gente sabe que alguns envelhecem dessa forma outros envelhecem muito bem estão aí com dinheiro próprio Steve Harris que é o dono do Iron Media podemos dizer assim né e uma vez eu até tive com o Paul daiano é é pessoalmente falei com ele questionei sobre o Steve Harris tudo e ele falou assim não pessoal é o Steve Harris é um cara legal ele é poxa amigão do coração aí ainda chegou a dizer assim eu que estraguei tudo e assim dei o Steve Harris como exemplo mas também quero lembrar aqui né aí não sei se o Alexandre viu deve ter visto eu vi no ENI vídeo ali o Key Story a história do Keyes acho que tinha dois episódios né eu vi aquilo ali e no final cara eu me emocionei tem coisa assim que eu tenho que ter cuidado para falar senão eu choro de novo mas no final o Jim Simmons falando né eu tenho certeza que quando eu tiver no último show e desligar né o som eu vou chorar porque eu tinha feito uma criancinha e eu fiquei imaginando aqueles caras ali já de poxa em torno dos 70 anos de idade os caras que a gente assistiu no auge já encerrando a sua vida né a vida artística e tá envelhecendo né a gente vê bandas também de gente mais nova tocando aí mas o clima tá mudando eu queria que vocês falassem né assim não só vocês né mas por isso que eu trouxe esse tema mas poxa no dia que estiver exibindo aí pessoal escreve aí embaixo dá o depoimento de vocês o que vocês acham desse negócio de tá envelhecendo alguns melhoram outros não o Paul Dayano fazendo um esforço incrível para conseguir cantar ele mesmo dizendo a minha garganta não tá dando e não é só pela idade tem cara da idade dele tá bem ele é muito descuidado como eu falei aqui né então eu queria trazer só esses retratos para ser assim um preâmbulo né um prefácio do que desse tema que a gente que eu queria tratar com vocês hoje né o envelhecimento bom envelhecimento ruim envelhecimento lamentável né o metal já tá maduro né já tá maduro e até morrendo algumas algumas pessoas é um pouco disso que me fez pensar cara eu acho que assim o Alexandre pode falar melhor mas o acho que a gente tem uma safra nova aí de pessoal no rock no metal tem uma banda que eu conheci esses dias que na verdade era uma é um trio de são três irmãs que elas é viralizar viralizaram é fazendo cover do Metallica e aí elas cresceram e aí elas estão aí eu tô tentando lembrar o nome da da banda aqui deixa eu ver aqui se eu acho o nome é que elas são bem novinhas de um orne o nome da banda de um orne eles eram essas três meninas que quando elas eram crianças elas viralizaram viralizaram no YouTube fazendo cover do metal e agora nós tem uma banda que tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e no México no Brasil não tá sendo muito comentada mas eu vi eu quase não acesso Instagram mas aí eu acessei o Instagram eu vi um monte de gente compartilhando né pessoal de bandas gringas e eu vi isso e eu acho que tipo o Edu falasse tem uma fan base bem jovem também né pelo que eu vejo o pessoal é bem bem jovem nervosa também tem uma fan base bem bem nova é você tem bandas novas aí aparecendo na safra eu tava bem desanimado eu achava que o metal ia morrer com a morte desses caras aí sabe mas eu tô vendo que tá tendo uma renovação aí tá mas eu acho que assim a gente que é velho a gente tem uma resistência com coisa nova então é o pessoal que é que é mais velho vai ficar sempre com as mesmas coisas a gente vai morrer ouvindo as mesmas coisas e essas coisas que a gente ouve vai morrer com a gente agora essa safra nova aí eu acho que pode ter um avivamento do metal aí logo logo aí pode ter uma onda aí eu acho que mainstream não vai chegar mesmo metal nunca foi mainstream já tem sua popularidade mas tipo eu acho que nem aí é para ser também é Iron Maiden Judas Priest e Black Sabbath não eles não venderam tanta tanto as copas o que mais vendeu foi com a metálica agora é a diferença é discrepante né o metálica e o Iron Maiden deixa eu ver aqui falar números exatos quantos também vendeu muito não foi não surião nem chega aos pés desses dois aí é eu acho acho que sim o que já foi mainstream agora Judas Priest Black Sabbath e Iron Maiden a trindade do metal eu acho que nunca foram mainstream já tiveram o que foi o que foi é mas o que é mais rock né é o que foi mainstream foi o metálica mesmo é deixa eu ver aqui quanto vendeu o metálica aí a gente vê a metálica vendeu 121 milhões de cópias do ser de todos os seus álbuns agora vamos ver o Iron Maiden o Iron Maiden eu sei que foi bem menos o Iron Maiden foi 100 milhões não foi tão menos assim não é foi tão menos assim é ah não tô vendo aqui tá errado isso daqui tá errado tá o certo do Iron Maiden é 56 milhões é que é o site que eu vi aparecer a primeira coisa aqui foi o do fã fã clube deles né fã clube é enviesado né vê o que é isso aí surião 56 milhões eles venderam ó venderam menos da metade do do metálica né é nossa tô surpreso com isso isso é 100 milhões de discos menos que o metálica é o metálica foi a maior banda né de todas né não tem como sim e eu não sou muito chegado né uma banda que eu gosto muito não 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 também não eu vou ali eu vou ali eu vou ali o Injustice For All uma coisinha outra do Master of Puppets e eu gosto pra mim Injustice For All acabou metálica eu gosto até do do Black Album do Load e do Reload algumas músicas do Load e do Reload eu acho legal essa fase melódica deles mas inclusive fala não desculpa eu inclusive acho melhor não pode falar pode falar e também que esse episódio não é sobre o negócio mental lá porque aí é exemplo da ansiedade cara pra mim é e foi a hora não ia falar ah pra mim hoje o metálica é uma banda que é cover de si própria o metálica faz ah não tentando tocar as músicas do metálica que não é e toca mal né e toca mal parece que eles parece que eles desaprenderam a tocar é uma coisa da qual os leia não sofre né cara não é o slayer não você vê vamos ver aqui quando que vender o slayer é não mas eu fiquei você vê né cara o e deixa eu ver aqui é e não não tá eu não tô achando não acho que não tem os dados do quanto o slayer vendeu tá falando só de jogo de videogame de anime aqui da banda mesmo não tá falando se eu não puser quanto vendeu não aparece não 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 apareceu aqui deixa eu ver banda se aparece apareceu só coisa do ah tá vinte milhões de cópias é bem diferente mas tem tem banda de velhinha aí cara até voltando e regravando né porque você vê o voodoo aqui no brasil né é o o o o rapaz o o caramba cara vulcano né vulcano o o dorsal atlântica acabou de gravar no final do ano passado aí no retrasado né a pandemia né então as coisas de gente antiga estão voltando porque assim tem gente querendo aquela qualidade né então isso aí é legal também isso aí é legal para você ver o black saba vendeu 46 milhões de discos olha aí o black saba e o judas priest vamos ver o judas priest mesma coisa 45 milhões de a diferença é a diferença é absurda a diferença é não você vê eles são eles são populares não vamos falar que eles são underground eles não são underground mas é não você pega esses e se você pega o dado de vendas deles é não sei se pode ser considerado mainstream porque isso a britney spears vendeu em um álbum só né o backspace pois vendeu em um álbum eles venderam cinquenta anos de carreira 50 anos black saba e o judas priest eles são mais ou menos da mesma época né e aí você você vê que é o metal nunca foi mainstream assim que nem Michael Jackson Madonna não dá para comparar mesmo né e eu acho que o pessoal tá esperando tá com uma saudade de um tempo que nunca existiu né é verdade pois é porque o metal nunca foi a questão a questão é que essas bandas aí que vão acabar logo elas enchem estádio e hoje não tem banda mais que vai encher estádio o Iron Maiden enche estádio acabando também ainda né metálica enche estádio quis enche estádio esse de si também enche estádio acabando essas bandas não vai ter nenhuma banda eu às vezes olha talvez de arena não vai ter nenhuma tem que fazer festival e olha lá né Alexandre para encher estádio não tem mais banda de metal que estádio mas eu vejo por exemplo o renascimento da banda do Skid Row vocês viram o novo disco de Skid Row com o novo vocalista não depois assiste o cara é um monstro eles renasceram milhões de visualizações lá tá 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 renascendo agora agora o que você mede a visualização né agora mudou agora é assim é é porque eles não 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 vendem mais álbum né mas eu tenho assim com relação à questão da continuação do metal eu acho que não vai ter problema vai continuar porque a safra de novas bandas é muito grande né acho que o acesso aos instrumentos ficaram bem mais as coisas ficaram acessíveis a gravação fácil exatamente gravata mais assim tá tá muito mais em conta né agora ao mesmo tempo você não vai ter mais aquelas bandas de encher estádio você não vai ter mas pode ser que essas de hoje lá na frente se torne essas bandas porque o que fez muitas dessas bandas encher estádio eu acúmulo de gerações que as acompanharam então acumula uma geração é mais velha outra média aí junta aquilo tudo dá um assim um movimento grande então quem sabe alguma dessas hoje que não não enche estádio não venham a encher por exemplo uma banda que poderia vir a encher estádio a um tempo né daqui daqui a a algum 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 tempo pode ser a gojira e pode ser é uma eles têm entrada em muito e muito assim em muitas camadas da sociedade no mundo né então eu acho que é pode ser que acabe que a daqui a alguns anos as tantas bandas atuais que no máximo ali enchem uma casa de show venham a de repente pegar algum estádio mas hoje o fato é que nenhuma outra banda de metal enche estádio a não ser as o dos velhinhos de 70 anos só e essas aí é mas você vê que tipo é o estado de sete rádios especializadas vai o meio de um black sábado ajudas por isso eles nunca foram de rádios é populares e eles enchem estádio eles enchem estádio né nunca tocaram em rádio eles nunca fizeram participar parte de love metal aquelas coletâneas da da Globo de coisa mainstream eles sempre foram deixados de lado e eles votam então eu acho que assim o pessoal tá tá esperando eu acho que nunca a rádio vai apoiar o metal porque é eu sou publicitário né eu aprendi a questão de comunicação você tem que ser tem que ser repetitivo é chamar teoria hipodérmica você tem que ser repetitivo você tem que ser simples para as pessoas obedecerem seus comandos então o que o que é o que é é financiado né é coisas que que não são dentro de uma cultura que tem esse modelo aí né tem essa intenção de 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 financiar esse tipo de cultura e tem que ser uma comunicação é fácil simples de entender tanto que esses artistas aí é populares mesmo a Madonna esses artistas eles não são compositores né exceto o Michael Jackson que era realmente um talento mesmo né mas os caras eles têm produtores por cima que compõem por eles o próprio Metallica quem que para eles entrarem no estrelato eles tiveram que e que é o som e colocar letras bem se vocês assistirem ao sun kind of monster você vai ver o a forma que que eles compõem lá não tem nenhuma profundidade eles colocam a ideia junto com o que o que rima com a música né o que combina com a música e aí faz algum sentido então é uma coisa bem simples de simplificar agora se você fizer você não vai colocar um blind guardian que tem uma complexidade do caramba para é Dream Theater a música de 40 minutos agora uma coisa que ficou marcada ultimamente aí foi esse negócio de show de despedida né tem banda fazendo turnê de despedida há 10 anos isso dá dinheiro né então você vê que assim é isso é uma coisa que também marca para caramba né e eu lembro que é que teve um um papo que o Bruce Dickson falou que já também tava sentindo o peso da idade tudo né a voz então ainda aí complica também para caramba né modifica muito e ele falou aí aí é que vem a visão comercial para a banda não acabar né ele já tava imaginando eu coloco um outro cara não sei qual é o plano disso adiante mas ele pensou coloco outro cara para cantar aí eu começo o show canto uma música canto duas o cara vem faz o show tal eu apareço canto mais uma aí o cara vai continua chega no final eu canto uma música com ele acabou o show esse cara já vai aparecendo ali e vai para assumir a banda não acabar é daqui a pouco a filha do cara toca abaixo do lugar dele e porra mesmo continua né essa é uma outra visão porque antigamente as bandas eram bandas e tudo hoje não cara a banda é uma empresa que sustenta famílias então acabado uma hora para outra assim também é caramba muito família que deixa de comer é o cara acaba tendo uma outra visão sabe acaba tendo outra visão aquela banda Skank por exemplo Skank que o dono do Skank nem cantava na banda nem tocava na banda né então só para você ter uma ideia o tecladista do Skank foi produtor de Sepultura né do álbum Sosfrenia mas eu acho que tem que acabar com assim a banda tem que acabar com a dignidade né ela tem que acabar de forma digna o esse acabou de forma digna acabou acabou pronto né eles estavam lançaram um bom álbum ficaram muito tempo sem 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 lançar nenhum alvo e acabou eu acho que tem um momento que vai ter que acabar não tem jeito né é assim mesmo né a não ser que tenha um plano desse né Alexandre igual eu falei aqui dos caras fazerem isso a vai ficar com o outro aí para ir assumindo e tal os fãs podem largar não quero mais porque assim não quero mais mas cara a banda não troca às vezes vocalista o Canibal Corpse não saiu o Chris Barnes para entrar lá ou o Jorge Fischer então sei lá é uma especulação que eu tô fazendo né sim sim passou um avião aí é é é complicado o que eu vi eu vi esse negócio de profissão na música da Mia Wallace lá do nervosa ela pessoal acho que tava criticando ela do do nervosa né pela diva ter saído tal pessoal tá saído e aí ela falou que alguma coisa nesse sentido que ela tava precisando que ela que aquilo lá é a profissão dela alguma coisa assim é vira uma uma questão eu acho que o Iron Maiden também essas coisas a questão profissional né vira emprego né é o sustento do cara da família então é complicado apesar de que o Bruce Dixon é um ótimo performer né a gente não pode falar nada mesmo que ele faça aí só por emprego ele entrega muito mas quem viu o show deles no Rock in Rio no último aí percebeu que já tá já tá cansando eu acho que ele é muito competente mas já deu para ver que tá cansando hoje a gente tem a gente tem internet é que a gente não é livre a gente é escravo do algoritmo né continua a mesma coisa antes a gente é escravo antes era a televisão que escolher o que que você ia rádio que escolher o que que você vai ouvir se você quiser se eu ver alguma coisa diferente ainda mais aqui no Brasil eu tinha que importar disco do after forever antes de lançar pela Helium aqui eu tinha que importar a disco para ouvir o after forever botava também o Death só tinha importado Morbid Angel tinha que importar disco era difícil ou então pegar uma fita cassete o amigo é a gente comprava fita cassete gravado exatamente aí agora a gente vendia tinha gente que vendia anunciava no jornal eu lembro que eu comprei um CD piratão na época com várias músicas que era a forma que eu tinha para ouvir metal na época né que é o que nascer de tinha você comprar até as rádio até os programas de metal na rádio era só Iron Maiden é só os de sempre a gente não ouvia música underground a rádio não tocava Death Metal o Gothic Metal do metal ela não tocava mesmo programa separado para isso até rádio mas até o programa separado eu não tocava as bandas underground só tocava as bandas mais populares então a gente se a gente queria conhecer banda a gente tinha agora não agora é o algoritmo que existe diante de acesso ao Spotify o YouTube News com o Deezer é esse que escolhe o que você vai ouvir você não tem essa liberdade ainda de descobrir banda nova mas ela muito peneirar você você tem mas é tem como burlar o algoritmo aí de repente até o próprio algoritmo te indica eu conheci muita banda nova no YouTube é a minha fonte de informação hoje também o YouTube me ouço uma banda sei lá os o Dracônia e mostra uma banda parecida com Dracônia eu ouço esses dias eu tava ouvindo o Doom Stoner né que é o Doom lá dos anos 70 80 e aí eu conheci várias bandas da época que eu nunca tinha ouvido falar o YouTube foi mostrando lá mas a gente tem essa chance a gente tem essa chance tem o lance de conhecer banda nova pela internet né coisa que não tinha antes então eu acho que não vai ter popularidade mas vai de rádio nunca teve nunca vai ter nunca ver rádio televisão mas o algoritmo de Spotify nunca vai indicar mas as pessoas estão conhecendo pelo YouTube estão então é aprendendo mais sobre novas bandas eu acho que o metal não vai morrer não acho que vai continuar aí com tem várias bandas aí surgindo aí então tem esperança ainda né eu acho que sim conheço a The Warning The Warning é uma banda mexicana três meninas muito legal é o é hard rock né não é metal é hard rock mas vale muito a pena o algoritmo não vai te mostrar o anófiles mas procura lá no Spotify anófiles né é tem essa é o anófiles o final o final Crentalheiros, crentalheiras, mais uma vez a gente se encontrou aqui para bater esse papo de metal, não se esqueça de botar aí a sua ideia porque a gente quer saber o que vocês estão pensando, o que a gente podia falar de metal, de metal e igreja, de igreja porque aí a tua participação fica mais legal, o culto vai ficar mais animado, falou? Evangeliza, isso quer dizer o que? Compartilha, comenta eu já falei, comenta é dar o testemunho, dá o testemunho comenta, falou? E curte aí para a gente saber o que vocês estão acompanhando com a gente, falou? Então vamos despedir com a bênção que vem do nosso Deus Que a bênção do nosso Deus, o Pai Criador a bênção de Jesus Cristo nosso Mestre e nosso Salvador a bênção do Espírito Santo, Deus que pelo seu poder nos reúne e nos mantém a alegria, seja com todos vocês que nos acompanham nessa rede e com todos do povo de Deus em qualquer parte do mundo que nós vivemos hoje para todos sempre, amém 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 Para todos sempre, podia ser como o nome da música do Dino Borg, né? Fora o Tito É Valeu, pessoal Deixa eu botar aqui Tchau, gente Fiquem com Deus Amigos, boa noite, hein? Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau